Donos de imóveis de Aparecida de Goiânia têm até o dia 31 de março para começar a pagar o IPTU e ITU. Aposentados e pensionistas podem pedir a isenção dos impostos. Quer saber como? A Mônica Novaes mostra pra você. O contribuinte pode optar por fazer o pagamento do IPTU à vista com desconto de 15%, parcelado em 10 vezes sem desconto ou no cartão de crédito com acréscimos. A Prefeitura vai enviar o carnê do IPTU para os moradores em março. Mas quem quiser antecipar o pagamento pode emitir boletos no site da Prefeitura ou ir a uma das 10 agências de serviço de atendimento ao cidadão, SAC, ou então pelo site www.aparecida.go.gov.br. A parcela única e a primeira parcela vencem no dia 31 de março. O carnê vai chegar na primeira quinzena de março. Agora, no caso dos imóveis vagos que pagam o IPTU, aí não, esse ele vai ter que retirar pelo site ou nas nossas unidades de atendimento. Afim de economizar, Raiane decidiu pagar o imposto à vista para conseguir desconto. Eu vou ter uma economia de R$ 110,12. Aposentados, pensionistas e amparados pelo Benefício de Prestação Continuada, BPC, podem ter isenção do pagamento do IPTU e ITU. Para ter direito à isenção, o contribuinte precisa ser dono do imóvel, morar nele e esse deve ser o único imóvel em seu nome. A área do terreno deve ter até 500 metros quadrados e a área construída ser de até 120 metros quadrados. A renda familiar não pode exceder os dois salários mínimos. E atenção para a data, para pedir essa isenção vai até o dia 31 de março. Então, quanto antes ele se organizar, ele tem mais tempo, se faltou algum documento, ele vai ter tempo para voltar, arrumar esse documento que ficou faltando. É sempre um grande benefício tentar se antecipar. Dona Ana, de 62 anos, estava com o IPTU do ano passado atrasado. Ela aproveitou para colocar tudo em dia de uma só vez. Ficou por quase R$ 1.800, os dois anos. A do ano passado era quanto? A do ano passado era R$ 690, parece assim, pagar de uma vez só, ou então parcelado, mas como eu não paguei nem parcelado, agora vou pagar R$ 1.015. E a desse ano a senhora já quer liquidar logo? Já quer liquidar também. Vou liquidar logo as duas para poder ficar livre. Então, vamos pagar, parcelar, fazer o que tiver que fazer e manter em dia, porque isso pode trazer uma dor de cabeça para quem está em atraso.